Música Boas pessoal, já estamos aqui mais um video Já estamos na Los Santos Custom Para tonar o EnosCognoset Ah, este é igual, só com o 10-55 e este é Cognoset Ah, parecia que eles eram iguaizinhos Mas para a pessoa Vou dar tonal, SnuffCris Faz a tonagem deste também Motor L4, freios Pus de coelho do seu senhor Explosivos na Aplausos Vocês já sabem, o Celeste não pode falhar O farói sem nozinho E o kit Um é alto, frente e atrás O kit não Não precisa Placa preta e amarelo Pintura, vender, suspensão Para baixo Transmissão Correda Turbo instalado Rodas, janelas Isto é uma tonagem de metalésia Que o sol são os cais vídeos curtinhos Por isso Agora vamos aqui Pintura Cromado Oh, não Vai ver se eu tenho aqui os Notéis Não tenho, ainda não desbloquei Estudei aqui uma ostentaçãozinha de ouro puro Isto tem grado de 100 Fosco Fosco Vamos lá a ver Eu não gosto muito de pôr essas coisas assim Mecais esquisitas Tipo pôr roxo Não gosto muito Aqui um cinza Assim Um peito Como é que eu fiz o outro pessoal? Foi todo preto na frente Vamos fazer diferente metais Temos aqui uma cor diferente Tipo vermelho Exatamente um vermelho Vamos ver aqui a cor secundária Vermelho também Vamos escrever um pouco vermelho É um destaquezinho Um vermelho mais escuro Talvez assim Vamos escrever Ficar refundido Não, não curto Vermelho de chama Alicante Granata Vermelho Porto Sola Vermelho Olha isto Vermelho é bonito Mas se calhar vou pôr aqui Metais Vermelho Vinho Exatamente Hum Espera aí Estou a pensar aqui numa coisa Que eu gosto muito de fazer Metais Quero explicar Quero explicar Ai ai isto é mesmo Acho que assim Está engraçado Já aqui as luzes Aqui de cor Vermelhão Vermelhão Já está Agora rodas Rodas Do luxo Acho que assim As bordas dadas de quem? Para Hã? Assim se calhar O que vocês acham? Você fica fixe Está diferente Agora Cor Dali Vermelho Não há aquele vermelho assim Qual tipo de vermelhinho Não é? Vamos chegar a uma cor Não Por isso aqui há uma cor de símbolo só Agora fica parecido Não Ah é isto Para ficar assim só Não sei o que é esquisito Vamos pôr aqui antes um parede Um parede Para ficar igual Então Ah gente Caceta Fite Pneu Design do pneu Instalar Menorias Pois é Pois é Esquei-se-me só Fumaça do pneu Vermelha Onde é que está? Vermelho Ó sério que eu tenho um vermelho Blunqueado 1,65 Ok Não há crise Então Ficas em Preto Já está Este até que ficou engraçado Só Olhando assim de frente nem sequer parece que é um carro linda Pessoal É Estão disto aqui Caramba Não Olha só Maquinão Acho que é um carro muito comprido Parece que é um limosinho só Sai-me da frente Não é que sou maluco Não Oi Ah mas o que eu fiz? Até a fumaça aparenta O que eu fiz pessoal? Estava cans Olha só Esta foi a última tonagem Em seguida Vamos ter que ir ver as roupas pessoal As novas roupas que vieram Espero que vocês tenham gostado deste vídeo pessoal Foi a última tonagem Na nova atualização Última tonagem Não é só comprar este Mas vá Espero que vocês tenham gostado pessoal Não esqueçam Um likezinho Favorito Adicionar os comentários E aí Adicionas Aí Adicionar um comentário Likezinho Adicionar os favoritos E se possível Compartilhe-me com os nossos amigos pessoal É tudo e Fui